Oi, eu estou aqui hoje com o Felipe Tavares, que é engenheiro ambiental e um dos cofundadores do Instituto do Desenvolvimento Regenerativo. Ele está aqui essa semana exclusivamente no Rio para dar um curso sobre lideranças regenerativas e ele vai contar um pouco para a gente sobre regeneração, sobre a confusão que existe com essa palavra às vezes e sobre a visão dele de mundo. Maravilha, eu comecei meu trabalho com sustentabilidade, na sustentabilidade rapidamente eu conheci agroecologia, permacultura, me apaixonei muito pelos sistemas agroflorestais e trabalho com agroflorestas, nas florestas de alimento. Em Minas? Em Minas Gerais, em Berando, em Minas Gerais. Então foi onde eu tive um contato mais forte com esse grande sistema vivo que é a floresta. E trabalhando com sustentabilidade, com projetos, eu senti uma... eu tinha uma percepção de que faltava algo, eu não sabia exatamente o que que era. Quando eu entrei em contato com o desenvolvimento e design regenerativo, que é uma metodologia de projetos, eu percebi muito rapidamente que era isso que eu estava buscando, mas não sabia exatamente o que que era. Porque é uma metodologia que consegue se aprofundar muito na ecofilosofia, na teoria dos sistemas vivos. Então tem uma base teórica muito grande, mas traduz isso em conceitos, em quadros conceituais, que a gente pode levar para a mesa de projetos. Então é uma metodologia de projetos. Então esse método ele faz a... E você não via na faculdade esse tipo de abordagem muito? Não via na faculdade esse tipo de abordagem com uma nova visão de mundo. A faculdade, todos os cursos, eles são fundamentados principalmente em uma visão de mundo mecanicista, cartesiana, é fundamentada na separação. Essa teoria ela vem de uma linha de ciências de vanguarda que propõe uma nova concepção de mundo. Isso na universidade é extremamente inovador, existe alguns acadêmicos trabalhando com isso, principalmente fora do Brasil, mas ainda é algo muito novo. Então no Brasil, de um modo geral, nós não vemos. Então quando eu entrei em contato com essa metodologia e percebi que ela consegue fazer essa ponte de uma teoria das ciências de vanguarda para a prática de projeto, foi onde eu resolvi me aprofundar, me especializar e hoje venho trabalhando com desenvolvimento e design regenerativo, que é uma metodologia que vem sendo desenvolvida e trabalhava e trabalhada aproximadamente 30 anos, principalmente pelo Grupo Regênesis, um grupo de consultoria americana. Sim. E quais foram as suas maiores inspirações para criar o Instituto? Quando você abre o campo para perceber essa discussão de visões de mundo, entender que o nosso jeito de enxergar as coisas é apenas uma dentre várias possibilidades, isso abre uma gama de possibilidades de pensadores e de práticas para se trabalhar. Mas com certeza, para citar uma, o autor Frith of Capra é um grande, muito conhecido, é um grande divulgador do pensamento sistêmico e da visão sistêmica da vida. Então eu fiz o curso com o Capra. Eu também fiz. Então é um curso muito bacana, que recomendo muito o Capra Course. E realmente ele faz um trabalho muito legal de conseguir acessar as pessoas e trabalhar essa mudança de paradigma. Então talvez esse seja um nome para citar como... Sim. E quais são... você tinha falado da questão dos cursos e tem também a parte mais do desenvolvimento pessoal. Como que isso funciona no Instituto? Isso. O Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, ele tem algumas linhas de trabalho. Assim como a metodologia pede, observa essa necessidade. A primeira linha de trabalho do praticante regenerativo é o trabalho de desenvolvimento pessoal. Esse olhar é principalmente fundamental a partir da superação, da separação entre natureza e cultura. O entendimento de que nós somos a natureza e nós conseguimos desenvolver os nossos projetos como sendo natureza. Isso exige um trabalho pessoal muito grande. Primeiro, de poder desaprender algumas coisas para dar espaço para novos aprendizados. E também para que a gente possa ganhar habilidades importantes para trabalhar em projetos. Então habilidades de comunicação, de observação fenomenológica, de conseguir enxergar o território como um sistema vivo. Conhecimentos ecológicos, de paisagem. Então tudo isso faz parte desse desenvolvimento pessoal para se transformar em praticante regenerativo. E qualquer projeto ou tem tipos de projetos específicos que entram nessa metodologia? O desenvolvimento de design regenerativo, ele é mais afeito, vamos dizer assim, ele é uma metodologia que serve muito bem a projetos de base territorial. E o que é um projeto de base territorial? Um projeto que tem o lugar como um aspecto central, isso. Um lugar como chave dentro dos trabalhos daquela iniciativa. Mas nós trabalhamos também com empresas, com organizações diversas, onde talvez esse lugar que a empresa atua não seja exatamente um lugar territorial, mas existe um lugar como sendo, por exemplo, uma área de atuação. Porque o que nós queremos regenerar? Nós queremos regenerar o lugar que o nosso projeto ocupa. Queremos regenerar o local de influência que o nosso projeto pode acessar. Entendi. E uma outra coisa que a gente até chegou a falar um pouco é sobre essa questão da palavra, né? Regeneração. Da escolha dessa palavra. E que muito tempo a palavra sustentabilidade foi usada, incansavelmente ainda é usada, mas cada vez mais ela foi coitada pelo discurso de empresas que não faziam muito sentido, né? Que acabaram de alguma forma manchando esse nome de algum jeito. E isso vem acontecendo de alguma forma com regeneração. Então, o que é a regeneração? O que seria essa regeneração para você? E como também entender que várias visões podem, juntas, acontecer, né? Sim, sim. A regeneração, assim como a sustentabilidade, é uma palavra da ordem do dia. A gente pode utilizar para diversos fins, assim, né? Então, a palavra, ela recebe o significado que a gente confere a ela. Então, a sustentabilidade passou por décadas de trabalho, de discussão e definição para a gente poder criar um entendimento comum sobre o que é a sustentabilidade, né? E a regeneração ainda está no início desse processo. Então, agora que nós estamos discutindo o que é a regeneração, quais que são as suas particularidades, então, não existe um consenso coletivo sobre o que é a regeneração. Mas, não é simplesmente a troca de palavras, né? Porque talvez a sustentabilidade tenha sido desgastada com o tempo, assim, opção, e a regeneração traz um frescor, né? Um conceito novo, uma promessa nova, uma possibilidade nova, né? Mas não é simplesmente a troca de termos, né? A regeneração, ela é uma nova área de prática, porque, de fato, ela traz inovações que justificam isso, né? E a principal dela é que a regeneração se fundamenta em uma visão de mundo particular, a visão de mundo dos sistemas vivos, né? Então, toda a discussão da regeneração, ela está orientada, é central essa ideia de mudança de paradigma, de deixar de olhar o mundo como uma máquina, né? Como um repositório de recursos, e, sim, entender o mundo como um sistema vivo, interconectado, interdependente. Então, essa mudança de visão, que a visão sistêmica da vida nos oferece, como possibilidade, muito alinhada com a teoria de Gaia, é o que está no cerne da regeneração. E, a partir daí, entendendo que, então, os nossos projetos são sistemas vivos e não mais máquinas, onde a gente pode usar ferramentas como se fossem sistemas mecânicos, algo muito comum do pensamento cartesiano, né? Lidar com linearidade, com ação e efeito bem definido, visão orientada para objetivos reducionistas e muito ligado à quantificação dos resultados, né? Então, se a gente fala numa transformação do modo de fazer projeto, porque, em primeiro lugar, nós transformamos como enxergar o mundo, e a gente enxerga o mundo como um sistema vivo, a gente precisa de ferramentas e quadros conceituais que nos ajudem a trabalhar a partir da inteligência da vida. E uma iniciativa regenerativa, ela funciona como um catalisador para a evolução local, né? Ele trabalha como um atrator, uma iniciativa que fomenta o desenvolvimento da saúde integral do território. E, para isso, a gente precisa criar um entendimento holístico, criar um entendimento sistêmico de relações e buscar pontos de intervenções apropriados para que a gente possa transformar, possa identificar um papel para o nosso projeto que funcione como um ponto de alavancagem para a transformação do território. Sim. Agora, você tocou de novo, falou na palavra do desenvolvimento, da evolução, e a gente também tem essa crítica, no sentido da linguagem, do que é o desenvolvimento, e tem esse desenvolvimento de decrescimento. Sim, sim. E como você enxerga essa palavra, e você usa, inclusive, no nome do instituto, qual é a sua visão sobre o protocolo? Como eu comentei, o desenvolvimento e design regenerativo não é uma metodologia que eu criei, é uma metodologia que eu trouxe para o Brasil, que tem mestres com décadas de experiência e desenvolvimento e trabalho, aprofundamento desse trabalho. E é interessante esse aspecto, porque o desenvolvimento sempre foi um vilão da conservação, o desenvolvimento sempre foi sinônimo de degradação, porque nós sempre enxergamos o desenvolvimento a partir das práticas convencionais, a partir de uma visão de mundo convencional, que de fato implica um desenvolvimento destrutivo, um desenvolvimento não harmônico com o território. Mas o desenvolvimento, ele é um princípio da vida. Todos os seres vivos, eles crescem e se desenvolvem. Então, o desenvolvimento dentro da perspectiva do desenvolvimento regenerativo e da prática que a gente faz, se a gente buscar na etimologia da palavra desenvolvimento, ela tem a ver com desembrulhar, desenvolver, tirar o que está te envolvendo, retirar o invólucro para revelar a essência. Então, o desenvolvimento regenerativo, dentro dessa perspectiva, entende que desenvolver é revelar a essência dos nossos projetos, dos nossos territórios, para que ele possa realizar o seu maior potencial através de relações cinérgicas que implicam num ganho de saúde para todo o território. Então, de fato, é uma ressignificação da palavra desenvolvimento. A linguagem, ela é uma tecnologia e a linguagem, ela foi construída, né? E se desenvolveu, evoluiu a partir da visão de mundo dominante. Então, a gente sempre esbarra na linguagem. Nós não temos palavras para aquilo que a gente quer comunicar. e a gente tenta fazer o melhor uso das palavras, e a gente acaba remetendo palavras que têm significados fundamentados em outra visão de mundo. Então, sim, esse é um grande desafio. Esse paradoxo de sermos um sistema vivo, um planeta interdependente, ao mesmo tempo temos uma visão, um olhar que amplifica, né? A separação é uma peça da consciência, do advento da consciência autoreflexiva. Mas é importante reconhecer que a todo momento nós estamos participando dessa teia viva e que nós podemos oferecer a nossa melhor participação. A participação, ela não é uma escolha, né? Desde o momento que nós nascemos, nós estamos participando do mundo e a nossa participação importa. Então, o nosso objetivo não mais é salvar o mundo ou mudar alguma perspectiva social, ambiental, ou o que quer que seja, mas sim dar a nossa melhor contribuição. E dando a nossa melhor contribuição, a gente inspira outras pessoas para contribuírem também e essa teia vai se somando, essa rede vai crescendo, vai amplificando e vai criando novas possibilidades de caminhos futuros. Muito legal, Felipe. Parabéns pelo seu projeto. E se você puder também contar um pouquinho sobre o curso que você está dando aqui no Rio de Janeiro, seria muito legal. Claro. O curso é um curso condensado em um final de semana. Então, ele é um curso de introdução ao método, mas ele é bem intensivo. Acontece sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E no curso a gente faz uma contextualização. A gente passa durante um dia inteiro pelos principais conceitos e principais quadros conceituais, né? Através de estudos de caso. E no domingo a gente aplica em projetos reais dos participantes, de alguns dos participantes. Então, o curso acaba sendo como um convite para o aprofundamento. Ele já consegue dar uma visão muito clara sobre o que que é, qual que são as características principais. E convida as pessoas para continuarem se desenvolvendo, trabalhando o seu olhar e as suas práticas profissionais para poder trabalhar de forma regenerativa com um fundamento interessante. Muito legal. E se as pessoas quiserem ter acesso ao Instituto, como é que entra na internet? Você tem um podcast também? Acabou de lançar um livro? Isso. Como é que faz? Desenvolvimentoregenerativo.com Desenvolvimentoregenerativo.com Esse é o nosso site. Lá tem o podcast, tem o livro. O livro. Esse é o livro chamado para liderança regenerativa. Esse é um livro de inspiração, não é um livro que vai descrever o método, mas sim te convidar a se envolver com uma nova visão de mundo, te inspirar a criar novas coisas, a se posicionar, a buscar algo que seja autêntico dentro de você e entregar isso como um presente para o mundo. Então, é um livro rápido, um livro gostoso de ler e muito inspirador. Espero que ajude na caminhada de todos que tenham acesso ao livro. É isso aí, gente. Obrigada, Filipe. Obrigado, Maria Clara. E vai estar tudo disponível no site da Emerge. Tudo bem.